As plantas são cada vez mais uma tendência na decoração das casas, por isso, neste vídeo da série Enciclopédia de Jardinagem, vou falar-lhe sobre isso e vou dar-lhe algumas dicas e conselhos de como é que pode introduzir as plantas nas suas casas. Mas atenção que as plantas não são objetos de decoração, são seres vivos e por isso é preciso ter atenção a algumas coisas que temos que lhes dar para que elas sobrevivam. O mais importante de tudo é a luz. As plantas precisam de luz para sobreviver. Nas suas regiões de origem, a maior parte das plantas que nós usamos no interior de nossas casas são plantas tropicais ou equatoriais, vivem em zonas com muita luminosidade, mas sem sol direto e por isso é isso que nós temos que lhes dar nas nossas casas. Muita luz, muitas vezes um bocadinho de sol durante a manhã ou no final da tarde, mas não mais do que isso. Por isso, estude a zona da sua casa onde tem mais luz e é aí que deve colocar as suas plantas. Onde é que não as pode colocar? Nas zonas onde não há luz. Casas de banho interiores, o hall de entrada onde não tenho luz direta, sítios onde temos que acender a luz para ler, não podemos ter plantas. Ao contrário do que muitas pessoas dizem, num quarto como este onde eu estou, podemos ter plantas. Ai, mas as plantas respiram, consomem oxigênio. Respiram sim senhora, consomem oxigênio, mas consomem menos oxigênio do que uma pessoa ou do que um animal de estimação. Portanto, não é por isso que nos vai faltar o oxigênio, por isso podemos perfeitamente ter plantas nos nossos quartos, como é o caso deste quarto onde eu estou, em que tenho uma série de plantas. Vamos agora ver algumas plantas fáceis para começar a decorar a sua casa. Os ficos, aqui como este, o ficos elástico rubi. A planta jiboia, que é talvez das plantas mais fáceis de cuidar. Aqui, a rafiodora, chamada falsa costela de Adão, que é uma excelente planta, quer para subir, quer para descer. As calateias, não são das plantas mais fáceis, mas também não são das mais difíceis. As palmeiras de interior, quer a chamaia dória, quer a areca, são ótimas plantas para ter no interior. O antúrio, também é uma planta muito bonita e fácil. O lírio da paz, é talvez das plantas mais fáceis. As dracaienas, também são plantas ótimas para começar. A agloenema, é uma planta que eu gosto muito, cresce muito e é muito boa para combinar com outro tipo de plantas. Todas as peperómias, esta é a melancia, mas há muitas outras. Aqui as begónias, estas asas de anjo, esta polkadot, também é das minhas favoritas. Os fetos, vários tipos de fetos, também são ótimas plantas para começar. Aqui, a pilha, peperomioides, também é uma boa solução. Enfim, há muitas plantas por onde começar. Agora, alguns truques. É muito mais interessante agruparmos as plantas do que pormos uma planta sozinha. Gosto sempre de agrupar em conjuntos números ímpares. Três, cinco, sete, por aí fora. E depois pormos as plantas desniveladas. Utilizarmos suportes, mesinhas, estantes, móveis e depois os caspôs. Os caspôs que nós escolhemos são cestos ou são vasos decorativos de cerâmica. Enfim, tudo isso vai contribuir para que o conjunto seja muito mais bonito. Se nós temos pouco espaço, podemos sempre recorrer a ter as plantas penduradas no teto e isso vai criar uma dinâmica completamente diferente. Vamos brincar um bocadinho com as nossas plantas, como se fossem objetos de decoração. Nunca esquecendo que eles são seres vivos. Portanto, aqui, nesta sala, montei este ambiente. Agora vamos ver, noutras salas, noutras divisões, o que é que eu fiz. Como eu estava ali a dizer, a ideia é desnivelarmos as plantas, combinar plantas de folha larga com plantas de folha estreita, plantas com contornos mais lisos, com plantas mais recortadas. Uma planta colorida para dar aqui assim um toque de cor. Esta planta mais verde e assim mais aveludada. E depois fiz aqui esta planta mais baça, com uma planta mais brilhante, uma mais alta e uma mais baixa, também desniveladas. E agora vamos ver o que é que eu fiz na casa de banho. Na casa de banho também podemos ter algumas plantas. Eu utilizei aqui este móvel, que converti em móvel de casa de banho e como ele é verde, escolhi uns caspôs em tom de verde e coloquei aqui uma combinação de plantas mais baixas e mais altas. Uma orquídea, aqui a peperomia melancia, que eu gosto muito, o clorofito, para ter aqui o contraste da folha mais redonda com a folha assim mais estreita. A drakaiana assim variagata, que dá assim um contraste de cor. E fica aqui um recanto verde na casa de banho, que é um sítio tão bom como outro qualquer para ter plantas. Até tem umidade e elas gostam bastante. Uma se fala mais clássica, um piano, também pode levar um arranjo com algumas plantas. Aqui, mais uma vez, um número um par de plantas, uma combinação de folhagens diferentes, folha larga, folha fina, aqui a nossa begónia polkadolte, as nossas violetas, uma palmeira combinada aqui depois com o feto, amaranta, aqui a nossa peperomia. Comecem com poucas plantas, depois vão avançando pouco a pouco, deem largas à vossa imaginação, escolham as que gostem mais, comecem com as mais fáceis de cuidar e decorem a vossa casa com plantas. Para que as suas plantas estejam sempre bonitas e saudáveis, há três tarefas que deve fazer regularmente. Primeiro que tudo, rega. Nunca lhes deve faltar com água e para saber se elas precisam de rega ou não, convém ver à superfície se o substrato está molhado e só deve regar quando o substrato está seco, deixar sempre secar entre regas. E quando rega, regar abundantemente. Outra coisa muito importante é adubar. As plantas, quando estão em vaso, só têm exatamente os nutrientes que nós lhes damos. Por isso, nas alturas de maior calor, principalmente na primavera e no verão e às vezes no outono, quando ele ainda é quente, devemos fertilizar as plantas regularmente. Normalmente com a periodicidade que diz o adubo que nós escolhemos. Eu gosto especialmente de adubos líquidos, porque acho que são mais fáceis de utilizar. E um adubo específico para plantas verdes. Outra tarefa muito importante e que as pessoas por vezes esquecem, limpar as folhas das nossas plantas. Porque as plantas acumulam bastante pó e depois têm mais dificuldade em fotossintetizar. Depois, porque nós quando as limpamos, normalmente pulverizamos e depois limpamos, damos alguma umidade extra, que é uma coisa que elas também gostam. E depois também ajuda a prevenir pragas e doenças. Portanto, se cumprirmos estas três tarefas regularmente, as nossas plantas vão ficar muito mais bonitas e muito mais saudáveis e crescer em melhores condições. Já viu que não é muito difícil criar um canto verde em sua casa? Basta escolher as plantas certas, cuidar delas e a sua casa vai ficar muito mais bonita.